Agora eu vou contar uma história para vocês. Mas como todo bom contador de história sabe, primeiro é melhor ter certeza de que o público está preparado. Estão todos aí bem sentadinhos? Tem alguém que queira ir ao banheiro? Ah, o senhor. Lá atrás, é? Bom, então se segura aí. Estão prontos? Será uma corrida contra o tempo. Você esteve fora há muito tempo, Alice. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito. Coisa mais linda! O vasto e bonito é saber sonhar E então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu é sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ser abrigo e sentir que a vida trouxe em todas as pessoas do mundo e também ter morado em todos os corações. A gente não pode ser abrigo e assim... A gente não pode morrer contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Não sei quem foi o cientista louco que te criou, mas caprichou na receita Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir O tempo parou Ele paralisou todos, faltando um minuto para o chá Hora do chá pra sempre! Esse cara é louco! Vem, Vem! É só nem para! Vem, Vem, Vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ainda bem, hein? E eu acho que ela não bate muito bem na cabeça, não. E eu acho que ela não bate muito bem na cabeça, não. E aí é claro que ela não bateu muito bem na cabeça, não. E aí O trio Mokotó 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 O trio Mokotó